Olá irmãos, aqui é o pastor Rafael Mello do projeto Reconstruindo os Muros do Evangelho e nós estamos fazendo a nossa primeira transmissão ao vivo da página. Nós também temos a intenção de começar a fazer lá no YouTube e muita gente tem reparado no que está acontecendo ultimamente aí no Brasil em relação à febre amarela e em relação a todos os sinais que podem ser vistos no mundo. Bom, muita gente pergunta, o que eu faço? Tomo vacina, não tomo vacina? Isso tem alguma coisa a ver com os sinais do fim, com a redução populacional que vai começar? Que pelo menos é planejada por aqueles que servem às trevas? Bom, Deus é soberano em relação a todo o tempo. Deus é soberano em relação a qualquer coisa que vai acontecer. A gente sabe um pouco sobre isso, sabe? Só que não dá para falar muito aqui no YouTube, aqui no Facebook. Porque o Facebook, na verdade, já começou a censurar. Então, qualquer opinião que se dá aqui no Facebook que não é politicamente correta, rendida ou politicamente correto, ela é colocada de lado quase que imediatamente e o vídeo é excluído ou a live é cancelada e paralisada. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Essa onda aí de febre amarela, de vacina, a perseguição que começou na América Latina, lá na Bolívia, e que vai se alastrar, aliás, que tem a tendência de se alastrar, porque só Deus que é soberano e sabe de todas as coisas, nós só podemos ver os sinais. Tem realmente alguma coisa acontecendo e parece realmente ter a ver com a vinda de Jesus e louvado seja o nome do Senhor, porque aqueles que estão em Cristo se gloriam na sua vinda. Então, sobre febre amarela, especificamente, eu não posso falar muito aqui do que a gente sabe que está acontecendo. No mínimo, está acontecendo. Só que o nosso segundo livro, eu acabei de terminar o nosso segundo livro, que chama-se Aniquilação, a Última Hora, e dentro da ficção eu posso falar muito, muito mais do que eu poderia falar aqui e ser processado e tirarem o vídeo do ar. Não é que eu tenha medo de ser processado, mas se tirarem o vídeo do ar, não adianta eu falar. Já temos um livro lançado, que é dentro da Igreja do Longe de Deus, se você procurar aí no nosso site, arrememevangelho.com.br, ou aí na nossa fanpage no Facebook, no YouTube você encontra o link para adquiri-lo, se você quiser. E esse novo, especificamente, vai falar muito. Inclusive, eu usei o que aconteceu sobre a febre amarela no ano passado, sem saber que... Já desconfiando, mas sem saber o que está acontecendo agora, o que aconteceria agora, que está pior do que o ano passado. Não é especificamente sobre febre amarela, mas fala de preparações, de um cenário em que o anticristo e aqueles que vão ao seu lado, ou pretendem ir ao seu lado, preparam para reduzir a população mundial, há coisas acontecendo que não podem ser negadas, estão para todos os lados, então eu coloco isso no livro. Vamos fazer outras lives, então, essa é mais para acostumar, para dar essa notícia, para falar sobre esse assunto, como muita gente pergunta, mas que infelizmente não pode ser colocada. Se a gente colocar imagem no Facebook, vídeo falando sobre isso, a gente é censurado, o Facebook exclui, então, vou terminar fazendo um convite para você. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, porque lá, é mais fácil de falar, o YouTube não censura tanto como o Facebook. Então, eu vou colocar, na descrição aqui, depois que essa live ficar gravada, o link para você se inscrever no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, tem vários vídeos lá, e continue nos acompanhando. Está ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus, mantenha a sua vida em santidade, busque ao Senhor, não precisa ficar com medo dos sinais, com medo do apocalipse, cristão que ama o Senhor, não tem medo da volta dele. Está certo? Que Deus nos abençoe, e até o nosso próximo vídeo ao vivo, ou o próximo vídeo gravado que eu colocar. Um abraço. Tchau. Tchau.